Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria contou pro marido dela Ele muito enciumado na hora virou a terra Mais forte que um pé de vento, mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa derrubando meu portão Uma peixeira na cinta e um baita brinca na mão Uai, só não fui eu que fiz esse trem não Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome E o sem vergonha ainda usou meu nome E o sem vergonha ainda usou meu nome